Chegou o aplicativo concorrente da Uber, faça já seu cadastro como passageiro ou motorista e ganharão diversos prêmios por viagens e farei sorteio do PES 2019 e FIFA 19 para todos que se cadastraram. Nota Games de volta, então galera dessa vez eu venho mostrar para vocês aqui como funciona a Master Liga Online que é do site Torneios Online, vai estar tudo na descrição de como funciona e etc. Então primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o painel de login, vai ter ali o e-mail e senha para vocês colocarem, vocês não vão ter cadastro obviamente, vocês vão ter que criar um cadastro logo ali abaixo para fazer essa inscrição, depois tem um valor também que vocês vão estar pagando aí para vocês estarem jogando né, é muito simples, o precinho é bem baixo. Então aí é o painel né, mostrando a primeira, segunda e terceira divisão, aí vão entrando as pessoas conforme forem aparecendo né, conforme for preenchida a primeira divisão, segunda divisão e depois a terceira divisão. conforme as pessoas vão chegando para se inscrever, por exemplo, se você quer entrar na primeira divisão já completou, já tem gente suficiente ali, vocês vão ir para a segunda ou não tem na segunda, vão para a terceira, vai assim sucessivamente, depois aí vocês vão subindo, ganhando e etc. Então depois que vocês criarem aí né, o seu cadastro, vocês vão ir ali em criar cadastro, vão criar tudo beleza, depois vocês veem o preço né, o valor que vocês tem que pagar, vocês podem entrar em contato, vou deixar o WhatsApp do Darlison, que é o criador aí do torneio online, na descrição, é super confiável, podem apostar, gurizada. Então, primeiramente vocês vão entrar aqui nesse painel, depois que vocês já tiverem aí o acesso né, associar, associar, Master Liga, PS4, PS, Painel 2, vocês vão estar entrando, vocês vão colocar o seu nickname, que é o seu PSND né, o seu telefone, seu e-mail e abaixo vocês vão colocar o nome do time que vocês querem utilizar. Mas tem que ver se não é algum time que já foi utilizado, por exemplo, ah, quero usar o Grêmio, beleza, escreve ali Grêmio, aí tu vai receber depois um e-mail confirmando ali tua inscrição com o time do Grêmio, beleza? Depois aí vocês já vão ter aí o time de vocês vinculados, o do cara aqui, ele colocou o porto né, então depois a gente vê ali o cronograma né, da montagem de elencos, vão ser 10 bola ouros, bola prata ilimitada pra te comprar quanto tu quiser, são 3 especiais, que é de overall 85 a 94, e a bola bronze e a bola prata é ilimitada. A data é o início da hora aí né, é dia 7 do 5 de 2018, às 9 horas, o leilão dos jogadores ouro de 83, de 83 e 84, vai até dia 7 do 5, às 23 e 59, então se liguem nesse dia. E dia 28 do 5 né, às 9 horas, é a do especial overall né, de 85 a 94, que vai também ao mesmo dia né, dia 28 do 8, do 5, desculpa, ele botou errado ali, mas é dia 28 do 5, às 23 e 59. Qualidade de jogadores por elenco, então são 3 divisões com 16 equipes cada, e tem que ter no mínimo 16 jogadores, máximo 21 jogadores, e a equipe inicial da Master League tem que ter aí 16 no mínimo né, 16 jogadores, com overall de 78 a 82, beleza? Depois da parte do leilão aí, vocês vão lá em transferências né, quer dizer, na primeira parte você tem que fazer o pack né, tirar o pack opening, fazer o pack opening de vocês, vocês vão ali no início, Ali embaixo vocês vão ver que vocês vão ter um pack pra comprar, vocês vão ter o de prata, o de ouro, o de bronze, beleza? Depois vocês vão abrir ali, e vai sair, vai dar essa animaçãozinha aqui, e vai vir ali ó, você ganhou o jogador Lavezzi, ele é o principal jogador desse pacote né, mostrou ali um jogador, por aí vocês tiraram mais jogadores, De prata, se eu não me engano são 8, acho, 8 jogadores de prata, dá pra ver ele depois ó, ele vai lá no meu painel, dá, olha os de prata ó, Perlupras, o Matiel, o Mina, o Shao, o Babá, o Ganso, o Gervinho e o Lavezzi, os outros ali são bola ouro que ele já tinha tirado, Depois ele vai de novo no início, e vai tirar o de bola ouro, eu acho que ele já tinha tirado, é, ele já tinha tirado de bola prata e de bola ouro, Depois ele contrata né, são de bola ouro e de bola prata, depois tu vai lá as transferências, tu pode, quando o leilão estiver aberto né, Vocês podem ir ali, contratar os jogadores, colocar ali o lance de vocês, vocês veem quantos GP vocês vão ter né, pra gastar, Vocês tem um limite aí, um tanto que vocês vão estar ganhando, e vocês vão poder dar lance, vender seus jogadores pra comprar outros, E etc, aqui o cara ali tentou mudar aí ó, 300, 300 GP, ou 300 mil GP, não sei direito, no mané, ele vai dando o lance, Depois você quer aguardar aí, tudo você vai estar recebendo confirmações, de jogadores comprados e vendidos, etc, Lembrando, lembrando, que vocês não podem ter jogadores repetidos, beleza? Vocês não podem ter jogadores repetidos de outro jogador, de outro jogador, que outro jogador já tenha né, outro player, Aqui por exemplo, aqui ó, compra, o GP ali ó, Cristiano Ronaldo, 200 mil, Messi, Suárez, são os mais caros, Com salário, tem tudo isso velho, aí eu vou dar mais, é o básico pra vocês, beleza galera? É o básico, de como funciona, vocês podem editar salário, é como se fosse uma master liga, porém você vai jogar online, E com jogadores super confiáveis, então cruzada, eu digo pra vocês, vale muito a pena, tem premiações fantásticas, Vocês não perdem pro esperar, os links vão estar todos aqui na descrição, inclusive o whatsapp do Darlison, Pra vocês tirarem maiores dúvidas, e não se esqueçam, quando for falar com ele, diga que veio indicado pelo canal, No tag games, beleza? Manos, essa master liga online, é muito da hora, é um precinho bem baixo, Se eu me engano é 20 ou 30 reais, por uns 3 meses, 2 meses, algo do tipo, confirmem lá com ele, beleza? E vocês vão estar concorrendo aí, a diversos prêmios, controle de videogame, videogame, camisetas, jogos, etc, É muita coisa, e vale muito a pena, qualquer dúvida, chamem ele aí, ou deixem nos comentários também, gurizada, beleza? É nóis, um forte abraço a todos, e falou, um abraço!